Bom dia galera massa, galera do canal, estamos mais uma vez aqui em Uricuri Quero estar pra vocês aqui a feira de gado, feira todas as quarta-feira Hoje 10 de fevereiro, show de bola, a feira é bem movimentada galera A alegria de muito, hoje que eu sou a sorrência, graças a Deus Forte abraço a todos, continue aí deixando seu like, se inscrevendo, compartilhando aí E dando aquela força galera, um show de bola, tamo junto Um abração a todos aí, meu amigo Pedro Forense, Tigre de Margarida e a todos que fazem parte Do canal Firas e Eventos, do Firas e Eventos, bora aqui a pesquisa de preço Rodinho, é, deixa 2,4 cento aí 2,4 cento? É, por enquanto, de agora a coisa mudou Não tá melhorando a coisa, tá refrescando, aí tem que mudar de preço Agora, agora tem nosso amigo Bigode É meu amigo, tem que subir de preço agora, que a coisa agora tá melhorando, não tá melhorando A coisa agora é outra vida Ó aqui o jeito do merolinho, mansinho, mansinho, mansinho Isso aqui você puxa pra onde quiser É meu velho E aí Bigode Não Pedro Forense mandou um abraço pra você Obrigado aí, como é bom dele? Pedro Forense, do canal Pedro Forense, é Aê Pedro Forense Te cuida, meu filho, te cuida Te cuida não 2 mil não Aqui é mais barato, aqui é mais caro, aqui tem que ser 2,2 cento Aqui tem que subir Aqui tem que aumentar mais uma coisinha, de 2 não, para 2 não 2 é barato demais, olha De mercadoria Aqui é mercadoria de luxo Isso aqui vão tirando as pestanas dele que é para o bicho ficar mais bonito Tá fazendo uma maquiagem aqui, porque acaba não Tá maquiando, né Bigode? Tô maquiando o bicho aqui, olha Isso aqui tem que maquiar para ficar no grau Tá ligado, não? Olha o jeito do bicho, olha Isso aqui é capa de revista, homem Rá, 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 não, rú, rú, rú Por que tu não faz rú, rú, rú e dá 2,2 cento nele? 1,2 cento já era, é mais Manda um abraço aí para o seu amigo lidão mal em São Paulo Lidomar, seu fã Eita, Lidomar Deus te ajuda aí, tu ganha muito dinheiro Porque o cara se não ganha muito dinheiro, ele tá, ei Agora ele tá no mato sem cachorro Com o preço do arroz e tudo Tu tem liga, tu tem que ganhar dinheiro Tu tem que, de um mil e pouco Olha o jeito do bicho, olha Vamos ver, bora, tu dá 2,23 cento nele aí Eu comprei muito já, homem Ah, mas eu comprei muito, mãe Se o meu também botar na internet, se o meu também botar na internet Se o meu também botar na internet, viu? Olha aí, ó Estourado, né, não? Show de bola Isso aqui é, isso aqui é bigode velho Matete que tá em 2 Deixa eu mear com uma cachorro Tá baldeiro 10 Baldeiro de 10, né? A partir de 4,500, galera, ó Estão de bola as rocas da nossa amiga aqui É 2 tiradas, amigo, ou só uma só? Foi? E uma tirada E uma tirada E uma tirada e, assim, não vai Média de 10 litros, só tirando aqui. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos seguir aqui, velho, eu não fico de eventos. Olha a cabra, menino. Fecha a ponteira, fecha a ponteira aí. Fecha a ponteira. Vai dar conta. Já viu? Deu uma voltinha. Vai. Valeu. Tá ficando uma coisa assim. Eu quero um bicho pra pisar daqui. Tem um lá em casa que é a cima. Pois é. A senhora vê aí. O que é teu peço de venda aí? Bora meu filho, bora meu filho. Quer o que eu disse que foi? Não. Esse é o movimento, galera. Esse é o movimento. Galera, a feira bem movimentada. Muitas gaiolas mesmo. Muitos caminhões, galera. Movimento. Movimento. Acabou aqui, viu? Olha... Um... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL